A boca 14 aberta, pode fechar a série agora o Breno 7 cai, 7 já caiu, vai rodar o bolão Vai pegar o tiro, já vi que vai pegar o tiro o Breno Não, bola fácil, mas sobrou de tiro Se cair a bola, vence a primeira série, Breno Vou levantar um pouco aqui, preciso pegar lá no final Que que é isso, o Breno de Tucano Meu Deus do céu, Breno Só pode, só pode ser pago mesmo esse like É verdade Sobrou o tiro pro Breno, se essa bola cair Bota 4 mil no bolso e mais mil que botou por fora E aqui, graças a Deus e a todos vocês que estão com a gente Passamos a dar 8 mil pessoas, obrigado galera Passamos a dar 8 mil pessoas, obrigado galera Meu Deus do céu, se não suicidar, faz 2x0 de série 2x0 de série pra Breno, pra cima e baianinho galera Sobrou a bola 9 no meio Valeu Braga, valeu, vou tentar, vou tentar Não quer desconcentrar homem, como tá perdendo dinheiro é complicado Meu Deus do céu, o que fez o baianinho na preparação de bola branca, parando E palminho por 10 Fechando sua primeira série pra cima do Breno Meu Deus do céu, que preparação que foi essa do baianinho galera Vê lá Onde foi parar galera Se cair, vence a série Meu Deus do céu E pata o jogo pra cima do Breno Bruxo galera O calor tá bom hein 4 mil quem faz 7, não é isso? 2 de cada Bendito Só fizeram alterar uns detalhezinhos Agora é 4 mil quem faz 7 Fez 7, vence a série Vai ficar tudo que eu falo Só não no meio do jogo Ah esse aqui né Pronto é isso aqui 3, 4, 5 em fevereiro Pronto Quanto é o boné? 40 promoção hoje pra acabar ligeiro Promoção, promoção 40 hoje É camuça, é camuça Coisa boa Coisa boa viu Moné de camuça Coisa boa Pra ajudar na gasolina Vê de longe Também, também Verdade E calor de Deus Você disse Você disse 4 mil Quem faz 7 galera Aqui agora viu Como é rapaz? Olha o que o cara quer Tô ferrado Não vendi o boné Ainda quer um de presente Tô morto, tô morto Linda a bola do Breno Segurando o bolão Preparando o bolão A 15 Pode fazer 1x0 Nessa quinta série Já vamos pra quinta série Já estamos na quinta série Brenão desperdício 1x0 Breno pra cima do Baianino Aqui da série Agora é 4 mil Quem faz 7 Viu galera O que o cara quer Obrigado. 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 Vai matar aquela bola. É que é isso, Bahia Nido e Mauá. Que bola que foi essa pra empatar o jogo em 1x1, galera. Meu Deus do céu. O que esse homem faz na sinuca é inacreditável, galera. Pega 1, Bahia Nido e Mauá. Ele é tudo para a mulher, Bahia Nido e Mauá. Tô matando ali a bola do Breno. Acabou não conseguindo matar a bola. Valeu. Valeu. Valeu, obrigado, Bruno. Bela bola 8 do Bahia Nido. 1x1. O jogo ficou duríssimo agora. Ficou gostoso, né? 2x2 de série e 1x1 na quinta série. Agora é 4 mil quem faz 7. A preparação desse homem é diferenciada. Conseguiu segurar o balão numa tacada dessa. Difícil de uma tacada. Foi Fervendo. Mais um que foi Fervendo pra cima do Bahia Nido. Mais 2x1, Bahia Nido. Se encontrou no jogo de vez, Bahia Nido. Galera, já batemos 5 mil likes. Quem pode confirmar aí, por favor? Já batemos a média de 5 mil likes. Quem pode confirmar? Por favor. Já chegamos a 12 mil pessoas ao vivo. Ao vivo sim, Thiago. 12 mil pessoas ao vivo. Queria saber de vocês se já chegamos aos 5 mil likes. Por favor. Que bola 9 do Breno. Estamos chegando aos 4 mil likes, David. Obrigado, David. Aqui de Cipó. É bom demais. Valeu, Thiago. Tamo junto, garoto. Brigadão, meu parceiro Thiago de Cipó. 3.800 likes. Tá bom, tá bom. A média é 5 mil. Falta 1.200 ainda. Pra galera poder fortalecer, eu agradeço, viu? Os 5 mil likes faltam 1.100. Dá pra bater os 5 mil likes de boa. Tem 12 mil pessoas assistindo. É, só no YouTube, hein? Compartilha. Eu, porque eu tô com celular, só eu. Foi matando o Bairninho nessa bola. O Bairninho tá acreditando em toda bola também agora. Isso mesmo, galera. Quase 12 mil amantes da sinuca. Assistindo simultaneamente nesse momento. A gente já passou a pouco instante do... É, mas o link é melhor. Quando manda o link é... É. Tem muita gente que eu não entendo não. Eu vejo a galera... Mesmo falando de é, eles pedem o link pra poder ir. Tá como a descrição? É... Vai ali ao vivo. É, então. De�! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, já ultrapassamos as 12 mil pessoas, obrigado galera, tamo junto Esquentou, agora esquentou Um abraço meu parceiro do Calumbi, tamo junto Bela defesa do Baianinho, só lembrando que o Baianinho passou na frente e o Breno agora É, estou achando, o Baianinho cresceu no jogo Galera, o Manuel se põe na voz Não é Vagnão não, é o Manuel se põe Só encostando Breno, não quis aventurar, o Baianinho vai dar um stick dentro de certeza Michel e Ronald de Manaus, tamo junto É, abriu o bolo e bolão aí, ele vai fervendo de certeza É isso aí Robocop, o Manuel se põe duro Fui ver no Baianinho, não caiu a bola do Bruxo Um abraço para a galera do Esporte Nuca É, abriu o bolo e bolão aí, não caiu a bola do Brasil Valeu Valmir, obrigado garoto Valeu galera que tá gostando da transmissão, obrigado aí, tamo junto O bom é quem tá na mesa, dois grandes atletas rasgando o jogo Jogasse Quem esperou, não perdeu por esperar A galera achou que não ia sair jogo, sai o jogo, sai o jogo bom É, abriu o single, o Baianinho vai matando o 15, vê lá que bola vai eu tentar matar Meu Deus do céu Que bola que foi essa do Baianinho Céu monstro Ave Maria, que bola que foi essa 3 a 1, Baianinho pra cima do Breno Agora ativou o modo bruxo, que bola que foi essa Aqui é a sinuca raiz galera, é sinuca de boteca, gostoso é isso, é a zoada Um dia dá certo Valmir, chama por Deus que vai dar certo, um dia dá certo O Baianinho caiu o dinheiro aí, o Baianinho O Baianinho é pequeno, tem como a galera afastar mais não, não tem jeito Bela, bola do Breno Vai matar a primeira Vai matar o 13 e chegar a sua segunda vitória Segunda vitória de Breno Matando as PTEC e agora correndo atrás do prejuízo E aqui a gente passou as 13 mil pessoas, obrigado galera Vamos chegar às 15 mil galera, vamos chegar às 15 mil pessoas, bora Compartilha aí, compartilha pra geral, dá o like Venta aumentar aí pra 15 mil Graças a Deus Tem lógica não, que bola que foi aquela que ele matou Estamos chegando aos 5 mil likes, obrigado galera A galera tá apoiando, tô gostando de ver Já, já a gente bate a battle de 5 mil likes Foi fervendo, mas não caiu a bola Isso, quem fazer 7 leva o dinheiro agora Estamos em Paulo Afonso galera, Paulo Afonso, cidade Baianinho Vem lá aí, Daniel Vem lá, Daniel Vem lá, Daniel Obrigado Obrigado, Coru Vai, Daniel, tá na Bahia, galera Tá na terra dele Só defesa galera Só defesa galera Um abraço para a galera do Cipó Muriel, tamo junto Fábio Viano, Sinuquinha Brasil, um abraço Só defesa galera Tá na terra, tá correndo Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Galera, galera Galera, tá confundindo o Sinu4 com o Vagnão Não entendi o motivo 3x2, Baninho 3x2, Baninho Olha o que eu percebi, galera Que Já tem um pixel aqui do canal aqui embaixo Eu não tenho nem visto. Até eu comendo bola como desilitado. Abaixo da tela do lado direito. Não, eu sou o Mano Alto Cipó. Tô toda hora de dar uma cutucada aí, né, meu parceiro? Mano Alto Cipó, galera. Mano Alto Cipó sendo um quarto. Meu parceiro Vagnão tá pro São Paulo, eu tô na Bahia. Não amo canal do Novo não, galera. É aqui o canal do interior da Bahia e pra correr atrás de todos os jogos do Brasil é difícil. Aí eu trabalho também, entendeu? Então, sempre que dá, a gente tá presente aí, transmitindo jogos. Jogos grandes aqui na Bahia e tá dentro, no Nordeste em geral. Mas não consegue correr o Brasil afora porque a gente trabalha. E é complicado, né? Tudo caro hoje em dia. Pra ir rodar o Brasil sem patrocínio é complicado. É não, mano, quer ao vivo o jogo, viu? Vai ferver a bola a 10 banhinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que bola que foi essa? Pode observar que antes da bola cair ela analisa a direita. Vou cair ou não? Peraí, não? É, foi bem batido, vou cair. A mesa é dura, apertada. Vou cair, vou cair. Vou cair, vou cair. Vou cair. Vou cair, vou cair. Vou cair. Vou cair, vou cair. Vai mexendo nessa bola hoje. Ei, só faltar e levar pra boca. Cachoeira e Tapemiri, tamo junto A galera do Cicero Dando Um abraço pra vocês também Tentou o corte Breno, acabou dando um bico A bola do Breno Tentou o corte Breno O que é burguer que vem aí? Hehehe Abraço para a galera de Passa, Paraíba, Freire Santana, Bahia Tamo junto Minas Gerais, Pará Ficando assim é complicado Se cair a bola, pifa na série, baninho Não caiu a bola Mas vai parar defendido Essa aqui faz set, isso mesmo galera Costume né O jogo é quem faz set, tá 3x2 Tamo chegando, tamo na metade do jogo É quem faz set, quem faz set, me confundi, perdão Bela defesa do Breno O William de Baiana do Pará, um abraço meu parceiro Tamo junto Serra Branca, Paraíba Pegou muito mal o Baianinho Breno vai empatar o jogo galera Vai empatar o jogo em 3x3 Breno Tucano Não desperdício O jogo 3x3 Pra quem faz set Livramento paraíba Tamo junto Picos Pio aí, um abraço pra vocês Só o defesa do Breno Belíssima bola do Baianinho Vai fervendo o 3x3 aqui embaixo Foi fervendo o Baianinho Acabou errando A bola do Baianinho vai parar tudo cozido Bola 12 na boca Bola 3 aberta Parou, parou a aberta Mas não é fácil Vai ter que ferver Vai ter que pegar bem Vamos ver se ele dá conta de ferver essa bola Nessa amizadura Meu Deus do céu Que bola que foi essa do Breno galera Para fazer 4x3 em cima do Baianinho Essa tá acirrada Galera, acirradíssima Por sinal A linda é da margareta Valeu, William Pereira Tamo junto, irmão Obrigado Oi, Matão Oi, Matão Bola 15 Bola 15 Bola 15 É meio, mas não caiu Parou 15 Parou 6 Colado Só o 8 aberto Belíssima bola 8 Tirou o partido Pra cima do Breno Baianinho nesse momento Com o partido Tá, as branca pra cima do Breno 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 Partido de matador Baninho já tirou Galera, estamos na Arena Snook em Paulo Afonso E aí, Matão E aí, Matão E aí, Matão Esse é o que? Então, vai Estar sendo remisos aqui Na arena E aí, Matão E aí, Matão E aí, Matão Vendo não, Neumar, vendo não Quem vem de Itaca é Jaro, que anda comigo Eu não vendo não Você jogou o baninho, vem Ah, entendi Então, 5x3, Breno Na verdade, quando eu abri o vídeo Quando eu abri a live, não sabia com quem o baninho ia jogar não Não tinha o nome do adversário Eu abri a live antes Mas isso aí dá pra alterar Eu acho que inclusive dá pra alterar agora, quer ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso Dá, dá Que bola do baninho Pronto Mais uma belíssima bola do baninho Já mudei lá, galera Já tá baninho vs Breno Sobrou de reta, galera Sobrou de reta Sobrou o tiro do baninho Pra ele ferver a bola e chegar na sua quarta vitória Meu Deus do céu Ih, bola do baninho Arranca aplausos da galera 40 reais do boné, galera Dá promoção hoje Boné 40 O jogo tá duríssimo, apertadíssimo o jogo É só fazer o pix aí quem quiser o boné Faz o pix, manda o endereço que eu mando Aí ele foi matando ali a bola 13 Sobrou o tiro no 2 Mas fica tranquilo, eu entendo Mas fica tranquilo, eu entendo Às vezes é isso, né? O baninho foi tentando abrir a bola verde aqui embaixo Mas já tirou o partido Mas já tirou o partido O baninho tem o suicídio, galera Ela parece que é verdade Aquela boca lá é estranha mesmo Valeu, Irei Pode chamar, meu zap tá aí embaixo aí Assinou com o ato e pix É meu zap pessoal Pai, meu zap pessoal Tua boca lá é estranha mesmo Mas já tirou o partido E aí 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 O que é isso? O que é isso? É ali cima da bola, controle do bolão do Breno, vai aplicar ali uma defesa para cima do Baianinho Um belo stick de passiva do Baianinho É não galera, aqui é a apresentação de Baianinho na cidade natal dele Está aqui na areia de snook em Paulo Afonso E a gente veio atrás dele, a fuga Vai sobrar no meio Sobrou no meio Para a Breno fazer 6x4, pifar na série Oi, oi, oi O pessoal tem maní de vim para ele, meu Deus 6x4 para Breno, pifou na série Breno galera E aqui a gente ultrapassou as 14 mil, obrigado Cada um de vocês está com a gente na live Salve para a galera do Alendino, estamos juntos Salve meu parceiro Adilson, estamos juntos E bola 3 do Baianinho É ao vivo, meu amigo Ney, ao vivo sim Belíssima bola 5 do Baianinho Abriu a bola 11, por pouco levou para a boca E que a bola 11 tremeu para cair galera Tremeu, o que seria uma trancada espetacular do Baianinho Sobrou o tiro para o Breno Se cair a bola, fecha a série galera Está ao vivo sim, mais de 14 mil pessoas se mutando na live 2x2 de série 6x4 para o Breno, para quem faz série Faça galerinho 5x4 para o Breno Vai para o tiro do Breno Tentou executar a bola do Breno, acabou errando a bola do Breno galera Atrapalhado, eu vi Acabou errando Dando a sobrevida do Baianinho Se cair a bola encosta no placar A bola passou perto Passou perto Não caiu a bola Parou na boca galera O Breno tem tudo para chegar Sua sétima vitória Sua sétima vitória Chegou, chegou bem Vence a série O Baianinho O Baianinho Cansou para o jogo galera 3x2 de série para o Breno Jogo disputadíssimo Jogo disputadíssimo O Baianinho deu um trabalho imenso Para o Breno, apresentação do Baianinho Bem sucedido aqui Muito bem sucedido A apresentação do Baianinho Aqui em Paulo Afonso Jogou 5 séries com o Breno Tocantos Suou Deu para suar, Baianinho? Deu para suar? Nunca mais eu peguei um menino novo assim E ainda para dar partida a ele Aqui está meio abafadinho também Muita gente cercada Mas outra hora tem jogo de novo Hoje eu parei O espetáculo foi bonito Está de parabéns os dois Foi Foi disputado É isso aí galera É um prazer enorme jogar com o Baianinho de Mauá Satisfação enorme Melhor do Brasil E graças a Deus consegui ganhar dele Não é fácil passar por esse ano aqui Não é fácil E é isso aí galera Quero mandar um abraço para todo mundo aí Que estava assistindo E é isso aí Tamo junto Um abraço aí para a galera de Tucano Quero mandar um abraço para minha mãe aí Para o meu padrasto Para o meu pai E para a minha namorada Milena aí Tamo junto Um abraço Isso aí Breno Tucano Baianinho Baianinho É isso aí galera É isso aí Perdi uma série para o rapaz E Dessa vez Não deu Mas é nóis Um abraço aí para todos os meus patrocinadores aí